Bom dia, bom dia galerinha Vamos sair já aqui do posto de lajes e agora vamos parar lá no cliente são 7 horas 7 e 5 dia 3 de fevereiro de 2015 temperatura 20 graus sempre coberto bastante neblina posto é um pesan lajes tomei um cafezinho já o horário engana a gente eu achei que era acesa ainda achei que era umas 5 horas é 7 horas quase galera vocês lembram que eu falei ali o negócio da dor no meu ombro aqui o pessoal que viu o vídeo já lembra né pois é rapaz o cara o Maurício ontem veio me visitar aqui de noite um amigo virtual meu aí que conheci ele aqui ontem no outro e eu fui seguindo a linha de raciocínio dele rapaz eu acho que esse homem tem razão se é da mãe acho que matou a charada essa dor essa dor ela começou de praticamente depois que eu peguei o caminhão automático comecei a ligar uma coisa calma e vocês notaram já em vários vídeos meus que quando eu estou filmando por trás o meu banco ele fica o tempo todo fazendo isso fica aquele movimento sobe e desce sobe e desce sobe e desce e o ombro vai fazendo isso né deixa eu acender vai fazendo isso e a mão no volante e o ombro você imaginou isso fazendo 12, 15 horas por dia direto nesse movimento é como se pegasse um arame e ficasse assim ó torcendo, torcendo, torcendo o que vai acontecer? flexionando ele esquenta e quebra né e eu acho que a charada tá aí ó eu acho que tá aí você eu acho que o problema é o meu banco macio demais eu vou ter que deixar ele no 3 e travar ele pra deixar ele duro e deixar o amortecimento só na gabine o que que vocês acham? será que não faz sentido? quando eu estava no outro caminhão eu só tinha um probleminha da coluna aqui né que era a minha o meu CD quer dizer minha disco minha hernia de disco e depois que eu peguei esse caminhão que ele fica o tempo inteiro fazendo isso no banco começou a passar a dor no ombro e eu acho que o Maurício matou a charada eu acho que é meu banco que tá mola demais aí você fica o tempo inteiro fazendo isso você segura aqui e fica é como se eu estivesse fazendo isso esse movimento de todinho com o braço com a articulação de frente né interessante né dá pra fazer um teste né vou deixar o banco no 3 travado e vou vou fazer esse teste tá bom galera? uma ótima terça-feira pra vocês tudo de bom novamente eu ressalto falar pra vocês é eu trabalho muito durante o dia não consigo não tenho tempo de ficar respondendo as mensagens porque pra mim olhar uma mensagem em box e responder eu tenho que praticamente tem que parar o caminhão né eu já vi eu não tenho como né então assim que for possível quando eu tiver tempo tiver parado esperando o cargo descarregar eu vejo as mensagens e responderei todas tá bom? agradeço a todo mundo a compreensão de vocês pode deixar a mensagem não tem problema mas é não espera uma resposta de imediato tá bom galera? um abraço pra vocês ótima terça daqui a pouquinho nós estamos de novo estamos saindo aqui de Laxas bom meu amigo lá o putz o cara foi lá de noite e veio de me chamar foi só tirar uma foto do caminhão com medo de pagar um café né ai que criatura mas tá bom eu não guardo móvel eu até esqueci o nome dele é Daniel como que é que tava ali aí ele sabe um abraço meu amigo tudo de bom na foto quem sabe deve ter lá e batido no caminhão tchau